A gente já falou do Top 5 da Open. Do Top 5 da Open. Top 5. O que vocês acharam da Colocada? Principalmente, foi surpreendente o Big Remy sem quinto? Não. Cara, eu achei até surpreendente, porque pelo posicionamento ele tava fora da final. Ele tava fora, né, do Top 5. Acho que assim, surpreendente antes de a gente ver o que ele mostrou. Sim, sim, do que ele apresentou no palco. Ali, pra mim, o que ele conseguiu surpreender é que ele trouxe de volta a quinta colocação. Porque pra mim, ele tava fora da final. Pelo que ele apresentou na prévia. Então, no posicionamento da prévia ali, muito provavelmente, Big Remy... Eu não sei se você tem algum scorecard aqui. Talvez o Samson Dauda tenha ficado na frente dele aí na prévia. Pelo posicionamento que houve. Já tô com o scorecard de todo mundo aqui. É porque ficou... Sim, o Big Remy ficou ponta, né? E assim, não foi... Não foi... Não foi unanimidade, tá? Ninguém, assim. Ninguém. Ninguém foi unanimidade, né? O Top 3 ali não foi unanimidade. Há controvérsias. É, então, os juízes, os juízes... Acho que o Rafa, acho que foram... Foi o 6º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º que foram unanimidade nessas posições. Mas os demais deram uma mudada aqui. Eu vou colocar na tela daqui a pouco aqui pra galera ver. Deixa eu pegar aqui. E aí eu coloco o scorecard aqui e já dá o open primeiro aqui pra galera ver. E no campeão ali, eu acho que se desse pra um, se desse pro outro, daria pra entender. Sim. Eu acho que a linha que o Dereck traz... O Dereck traz algumas coisas a mais que o Had. O Dereck é o provável sucessor da Nesterolimpa, né? E o Had, ele tem uma densidade muscular que não é desse planeta. Então... Foi um duelo muito bonito. O que é legal é que houve uma inversão, né? Agora. De dados, né? Antes você tinha uma hegemonia de Mistérios Olímpios com todos acima de 1,75m há muito tempo. Agora essa hegemonia foi quebrada. O Had chegou a ser campeão alguma vez na 212? Não, né? Não. Não, né? Não. Não porque ele foi rápido pra... Não, na época ele era contra o Flex Lewis ainda, né? Era daquela época. Era daquela época. Eu tava com o Flex ontem e ele falou assim... E pensava que eu já ganhei do Had e do Dereck, hein? Se eu tivesse... Se eu tivesse voltado, né? Se eu tivesse dado um gaizinho, hein? Ó, o scorecard tá na tela pra galera ver, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. O bicho é resenha, mano. Você conhece ele? Não conheço. São cinco juízes. São cinco juízes que... São cinco árbitros, tá? Então, cada árbitro pontua. Então, o primeiro colocado tem um ponto, o segundo colocado dois pontos, o terceiro colocado três pontos e assim vai até o décimo sexto. Depois do décimo sexto, todo mundo é a mesma pontuação. Sim. E como é decidido o campeão, quem tem menos pontos? Então, nesse caso, nas prévias, a galera pode ver aí que tem o judging e tem em finals. O judging, o Hatchiopan teve sete pontos. Então, ou um dos árbitros colocou ele como segundo colocado, né? Nas prévias. Como segundo colocado. E nas finais também. Tá vendo? Pra somar. E aí, batendo e somando todos os pontos de todo mundo, deu aí. Mas, em nenhum momento, o Derek ficou na frente dele. Entendi. Então, tipo, foi um só que colocou, na somatória de todos os outros, passou. E a gente pode ver lá embaixo o Rafael. Cadê o Big Remy? Você tava falando do Big Remy. Ele teve 25 no primeiro julgamento, na prévia. Então, ele realmente era o quinto colocado. E na final ele perdeu, né? Dois juízes colocaram ele em sexto colocado, ou um juiz colocou em sétimo. É, um colocou em sexto colocado, provavelmente. Ou um em sétimo e algum outro em sexto e foi... E foi justo. Não apresentou um tipo de gol, né? Mas foi surpreendente. Foi surpreendente por ser duas vezes campeão, né? Sim, sim. O Big Remy é o cara que se acertar a dieta, chegar seco, ele ganha. É. O que aconteceu ali no processo dele, eu não sei. Mas, realmente, eu encontrei ele no Cheesecake Factory. Agora, cara, ele tava... Balão. Não, tava com um bico desse tamanho. Não tava feliz, não, cara. Tava bem satisfeito. Ainda bem, né? Bem satisfeito. Bem satisfeito com o que aconteceu. Fazer a lição de casa, né? Rádio Chupan, mereceu? Mereceu. Nossa. Mereceu, mereceu. Além de... A densidade que ele traz a mais ali no conjunto de pernas e a maturidade muscular. Ele é mais isso, né? Acho que ele já tá nessa luta aí por esse título. Ele saiu da 212... Já bateu na trave duas vezes, né? Exato, ele saiu da 212 pra ir pra opa, isso daí já é um ato admirável, tá ligado? Um cara baixinho que você tava falando. Exato. Foi quebrado um tabu aí de um cara mais baixo. A dinastia dos altos, né? De um cara mais baixo ganhar... E ele saiu num ano que o Flex tinha saído já. Então, assim, era pra ele ser o campeão da 212. Acho que o cara mais baixo que ganhou o Mr. Olympia deve ter sido o Dexter Jackson. Não, Franco. Não. Agora, dessa nova geração. Com certeza foi o Dexter. Depois do Dexter que foi em 2007 ou 2008. E o Dexter tem o quê? Um 7... Não, acho que um 70, por aí. É, né? Vou colocar na tela aqui. Ben Chorff ficou em segundo uma vez, mas... Foi segunda, né? É, foi o máximo segundo lugar, com 1,72. Eu até achei estranho nas praias. Olha aí como é legal. Você só vê que o Samson Dowdy e o Big Remy tem pra cima de uns 7,5 aí, ó. Brandon Curry e os outros. O Samson tem um 8,6, 8,8. Isso, não. Então, não. As pra cima de uns 7,5. Brandon Curry, uns 7,5 e os outros são mais baixos. Nick Walker é baixinho também. Cara, o Nick Walker tem muita massa também, né, cara? Tem, mano. Tem, mas eu achei ele meio desproporcional, cara. As pernas... As pernas de frente dele não acompanham. Se tivesse acompanhado, ele poderia até brigar pelo segundo lugar aí, mas a perna aí foi o fator limitante de frente, cara. De lado, a perna dele é... Não, sobra. Sobra. Não é a medida. Não é a medida. É o formato. É, o que o cara apresenta no palco também, né? E no backstage, cara, os caras ali de boa, relaxado. O mais assustador é o Dauda. O Big Ram também. Mas o Dauda, assim, é o que mais é assustador. Depois o Brandon. E ali no backstage, os caras que menos chamam atenção é o Had e o Dereck. Eu acho que o cara, se falasse assim pra mim, evolução do ano, categoria Open Bodybuilding, Samson Dauda. Sem dúvida. Não dá pra acreditar o trampo que esse cara fez, porque ele era muito pau a pau com o Rafael. Não, ele ficou em uma máquina do Capitão América, não é possível. Cara, depois ele não confronta ali as pernas assustadoras. Em Praga, em Praga. Foi em Praga não, Romênia. Foi em Romênia que o Rafa ganhou dele. Em Praga, em Romênia e o Rafa ganhou. E era muito ali os dois, né? Tanto é que o... Daqui a pouco vamos saber o que ele fez. É, eu sei. O Samson, naquela época contra o Rafael, ele tinha aproximadamente o mesmo peso do Rafael também. Não, não, não. Ele já tem uma estatura mais pesada. Ele subiu com 126 e o Rafa com 115. E os dois parecem ter o mesmo tamanho. Exato. Que loucura, né? Exato. Tem pouso até que o Rafa fica maior que ele. Ele pôs muita massa. Naquele campeonato, né? Muita massa. Eu achei que nas prévias ele conversou muito bem e ele foi juntando água nas prévias. Sim, na verdade todos, né, cara? Cara, todos. Eu achei condição aí mesmo o Dereck, nos finalistas. Nos outros não estavam 100%. Mas eu achei que todos estavam mais condicionados nas prévias do que nas finais. Muito mais. Mas o Dereck estava mais condicionados nas finais. Na noite a maioria deles não tinha nem glúteo fibrado. É, então. Maioria. Você via aqui separação, cortes profundos. E pra você ver onde eu estou, eu estou bem atrás dos juízes aqui, tá vendo? Essa ideia de onde eu gravei eu estava bem atrás dos juízes. Olhando bem de perto mesmo, cara. Ontem, eles pareciam muito mais secos do que hoje. O Dexter, no sábado, estava bem mais condicionado. O Dexter? O Dexter. O Dereck. 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 O Dereck, pra mim, é o único problema dele. O que fez ele perder foi o peito. O peito dele não fibra, não tem a separação do rádio. Não tem decidade, né? As pernas, ele tinha que fazer um pouco mais de volume na parte... O vaso lateral ali, principalmente. Na parte baixa. Que ele posa a pele bem arqueada ali pra fazer o X, né? Acho que a hora que ele trouxer esse volume baixo ali... E essa hora, no final, que ele colocou o Big Remy no meio? O Big Remy comemorou ali até... Foi maldade, vai. Foi só graça. Foi se ele sonhar, coitado. Vamos deixar o campeão sonhar. Ele joga o Niki Walker ali, mas aí foi... É, porque não tinha nem... Foi o quarto que... Essa daí é só pra fazer show. Essa foi só pra fazer um show, ó. Pra botar o Niki do lado. É, porque era o quarto e quinto. Era o terceiro, o quarto e quinto. Eu acho que fizeram, ó, vamos tirar a prova. Coloca o Big Remy no meio pra ver se ele fica bem. Não ficou. Mas é aquilo, cara. Se o Big Remy acerta a mão aí, é... Cara, ó, essa... A qualidade que ele tá aí é exatamente como tava ali na coisa. Então, é... O Niki melhorou um pouco as varizes, né? Tava menos varicocele com ali as canadas. Nelas dele, deu uma amenizada. A galera zoa muito, mas isso daí é genético, né, Gilão? Cara, é genético, mas ele poderia operar. Poderia, né? Poderia fazer cirurgia, não sei o porquê ainda não fez, mas ele vai ter que fazer. Nunca tem tempo, né? Nunca tem tempo. Ele terá que fazer. Tem que parar, né? Tem sempre o próximo campeonato. Uns 15, 20 dias. Exato. Uns 15, 20 dias. Não vai interferir assim, tanto no físico dele, mas na aparência estética vai e muito. E essas picadas ali? Que picada? Do Big Remy? Do Big Remy. É, o Big Remy errou ali, né? O tiro. Olha ali. O shot ficou aparente. Ai. É, o shot dos milagres ali. Aí puxa a sunga no rabo e aí fica pior ainda. Não, aí não deu. Aí meteu uma mordida. Aí é foda. Tava com uma cara ali. Ô, Cavalinho. O Leonardo mandou assim, ó. Preparando um pack de Heineken porque com Cavalinho tudo é resenha. Então você já tá ajudando o cara. Vamos junto, rapaziada. Quantos ao vivo aí? Deixa eu ver quantos tem ao vivo. Temos mais de... Deixa eu atualizar aqui. Mais de 13 mil pessoas ao vivo. 13 mil pessoas. 10 horas da noite. 10 horas da noite. Obrigado, gente. Em Brasil. Aqui, que horas são? Aqui são 5 e pouco. 5 e 26 aqui. Caramba. Olha aí. E o pedaço do dorsal do Big Hem que tá faltando, velho. Pacho. Teoria. Não, não tem. Precisa fazer aquele serrotinho. Precisa fazer o serrotinho do Pacho com técnica? Pra ver se sai. Eu acho que ele fez muita coisa aí. Por isso que não sai. Acho que ele fez mais coisa em cima e embaixo que não saiu. Rapaz, tá estranho esse dorsal, velho, cara. Pra galera entender, tá falando dessa parte superior aqui, que é que para aqui e daqui pra baixo não... Acabou ali. O latício no dorsal dele parece que foi cortado. Ali no trapézio inferior e a parte baixa ali não tem. O lower back dele mesmo. É, nunca foi um ponto múrgico. É só um nível. Mas ele existia, né? O duplo bíceps de fossa, mas veio piorando a cada ano. Onde veio do Derek? Veio piorando a cada ano. E você vê que ali a separação do ombro também não tá evidente como dos outros. Você vê os outros com marcação de fibra, divisão muscular mais evidente. O Rami, ele vem piorando a cada ano. Não, ele trouxe, na minha opinião, foi o pior condicionamento do Big Rami desde quando ele entrou na liga profissional. É, né? E aí pegou pra lascar três caras monstros aí, ó. Pegou os caras bão. Derek, Hadd e Nick. Foi a melhor open dos últimos anos? Eu acho que sim. Foi. Com certeza. Não tenho a dúvida. Desde o... Pra mim, a última emoção que teve foi o ano que o Ferrit perdeu pro Sean Roden. Não sei se vocês concordam. É, mas assim, eu acho que não foi um show de open igual foi esse, sabe? Não. Eu acho que foi uma disputa ali de Ramon e Cebun, tipo isso. Isso. Tá ligado? Exato. A disputa... Era um duelo de dois grandes adversários. Não era tipo assim, mostra, esses caras tão muito foda, eu quero ver o físico de todos, tá ligado? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. É isso. Foi isso que aconteceu. Aí era um joguinho, né? Foi tipo... Todo mundo aqui fez sua aposta, mas acredito que alguém acertou? Mano... Não acertou, cara. Porque foi um... Eu tinha falado que o Dereck ia ganhar. Sim, mas ninguém colocou o Big Ram em quinto. É, ninguém colocou o Big Ram. Não teria como acertar. Não teria como acertar isso, entendeu? É que você é meio louco pra... Pra pôr o Big Ram em quinto. É, tipo, pra falar que o Big Ram vai ser quinto. Geralmente eu acerto, mas... É a mesma coisa que a gente vai falar da Clássica daqui a pouco. Falar que o... O Ruff diz que eu não ia ficar na entrada do Top 5. Verdade, isso. Mesma coisa, mesma coisa. Teve muita coisa. Porque são atletas que realmente tem uma regularidade muito grande. E as colocações... Sempre na ponta. Sempre nas cabeças. Todos campeões. Ou vício, ou terceiros lugares. Mas nunca abaixo disso. Quer ver? Eu vou colocar um... Vou colocar um outro negocinho aqui pra gente ver. Pra galera ver aqui. Não abre no X-Vídeo não, hein? Não, não, não. Não, não. Vi a abinha ali já. Não tem. Não tem aqui. Pelo amor de Deus. Não é. É Mr. O. Vou jogar pra galera aí. É Mr. O. Vou colocar isso aqui, ó. Tá pra Michelle, hein? Fala pra Michelle. Fala. Seu marido. Quer ver, ó. Vou colocar esse daqui na tela agora pra galera. Esse momento... Os juízes já não tão mais... Na hora do Pose Down. Os juízes já não tão mais avaliando. Agora é hora do show mesmo pra galera, né? Pra mim, o Rafa com dois quilos a mais, ele já bota o Hunter no bolso. Olha aí. Esse daí ficou legal, que é bem nada lá, né? Se não fosse o primeiro Olympia do Rafa, ele já teria ficado na frente do Hunter. Esse ano. Mas por ser o primeiro Olympia... Já tá bom demais. É, a gente tava comentando ontem que... Pô, ele pegou um top 10 num ano... No ano forte. Teve um... No ano que o top 10 era forte, né? O melhor dos últimos tempos. Porque muita gente fazia o top 10 e quando começava a falar todos... Top 15 era forte, né? A galera conversava em falar os nomes da Open. Ficou na frente do Chris, pô. Pô, mas difícil colocar o Rafa. Eu tava falando que o cara ia destronar o Big Rafa. Não, ele apresentou. Olha, ele ficou na frente do Rollins. Não, Rollins Red também. Isso daí eu sabia que ele ia ficar. Não, ele ficou muita gente boa ali, cara. Olha, o Brando e o Rádio ali. É quase cedo na porrada. E o desgramado do Randy Raymond, ele levou os dois títulos? Não, o cara levou tudo, velho. Eu tava do lado dele no backstage, que a hora que colocaram o Derek e o Rádio ali... Ele só fazia assim. Só comemorando assim. Que qualquer um ali era dele, né? Acabou, né? Pra ele ali, quem ganhar é lucro. E aí eu cheguei pra ele na sexta e falei, meu Deus, parabéns. Eu falei, ah, eu sou treinador também, sou do Brasil. Ele perguntou meu nome. Daí eu falei, ah, eu sou treinador do Dino. Ele falou, congratulations. Ficou em choque já. O Pacho podia tatuar um dinossaurinho também, né? Ixi, e aí, Pacho? Quando o Dino ganhar. Boa, boa. A promessa tá feita. Tá feita, hein? Tem que fazer. Ou seja, ano que vem. Ano que vem já, Pacho? Julião, qual foi o maior peso que você chegou já? 134. Nossa, eu bati isso daí também. Só que o Pacho já tá ligado, né? Não, o Pacho é 160 quilos. Quanto que foi, Pacho? 154. Meu Deus. O percentual subiu muito. Meu Deus do céu. É, o meu abdômen tinha uma leve marcação, mas não era bom, não. Eu fiquei bem até 140, mas 150 foi loucura. Era assim, vamos bater 150, né? Mano, quando o meu peso começa a subir de 130, mano, meu corpo parece que fala, mano, eu não quero esse peso aqui, tá ligado? É, isso é isso. O lombar começa a pesar, você começa a ganhar gordura, retenção. É, tipo assim, você perde fôlego, perde mobilidade. Aí você vai treinar, tem que descansar demais pra próxima série. Isso não é legal também. Tem que descansar entre as séries, mas não 10 minutos, né? É. Eu... Por isso que eu gosto de manter o cardio. Sim, sim. Se eu subo o meu peso sem manter cardio, me lasco. Agora, se eu subo o peso fazendo cardio rápido, assim, às vezes até hit, mano, eu fico condicionado. Eu não gosto de ficar sem fôlego, tá ligado? Se manter o cardio, você melhora muito, o metabolismo, muita coisa ajuda aí. Cresce. Ou seja, cardio ajuda a crescer. Eu comecei muito tempo com 150, me sinto muito bem com 130, 175. Depois disso, daí fica difícil. Galera, vocês não têm noção do que é pesar isso daí. O lombar. Pega dois sacos de cimento e coloca nas costas. Dói pra descer a escada. É isso. O lombar o tempo inteiro dói. Qualquer coisa você cansa. É. É dureza. Vamos colocando aqui, então, só pra galera ver aqui. Primeiro ficou o Rachiopan. Em segundo ficou o Derek. Em terceiro ficou o Nick Walker. Em quarto colocado ficou o Brandon Curry. Em quinto colocado ficou o Big Remy. Em sexto colocado ficou o Dauda. Em sétimo colocado ficou o Hunter, na frente do Bonnack. O Bonnack ficou... Oitavo. O Bonnack ficou em nono, cara. Em oitavo ficou o Andrew Jackett e 10 o Rafa. Veja a premiação do Rafa com o Bonnack. Foi um ponto, se não me engano. Merecido, merecido. Deixa eu ver aqui. O Rafa terminou com 100 pontos, né? Ele ficou 50 e 50, então os dois eram 10. O William Bonnack ficou com 91, 45 e 46. Ah, não, teve um ponto só de diferença. Se você pensar que o Rafa já bateu o Samson, é uma realidade, tá ligado? Top 5. Blessing ficou de fora do Top 16. Não, eu já esperava. É, na hora que ele apresentou lá, o André Muzi ficou fora. A Kim William ficou fora. A Kim William ficou fora da Bessie. Esse era o Puta dentro, a Kim William, ele errou adiante. Tem dois, o Muzi e o Prest. Os dois ficariam fora. Os dois ficaram fora. Eu vi eles na Dragons, mas eu achei assim, olhando de longe, né? Falei, pô, não é um condicionamento. Não é tudo isso. É um condicionamento, tá ligado? Não. Em 11º ficou o Ian. O Ian ficou em 11º. Quem? O Ian. Ah, em qual? Ian. Em 11º. Ah, quem? O Ian ficou em 11º, né? Atrás do Rafa, né? Atrás do Rafa. Ah, entendi. Ficou ali atrás do Rafa. O Rafa olhou pra trás ali, era o Ian, sabe assim, tipo o próximo. Só pra confirmar, mas fala bem feito. Em 12º. Em 12º ficou o Criso. Em 13º, o Patrick Johnson, que é gigante também. O Patrick lá do Quart. Você ficou um bom tempo com ele no Quart, ele é gigante também, né? Monstruoso, velho. O Gilão. Monstruoso. Em 14º ficou o Charles Griffin. Em 15º, Justin Rodrigues. E aí, 16º... Justin Rodrigues. Todos os restos. Todos os outros. Mano, Justin Rodrigues e o Ian, esses caras devem ter, tipo, devem ser um pesadelo pra eles. Porque eles subiram nos anos que tava sem ninguém aí, veio o Samson. Se classificaram. Veio o Rafa, veio o Michael Walker. Sim, eles desceram de escalão. Os caras acharam que era do jeito e falaram, vixi, já era pra nós. Não tem mais o que fazer. Nick Walker foi campeão do povo. A galera que votou bem... Ó, vamos ser sinceros, tinha muita torcida pro Nick Walker ali, né? Tinha, tinha, tinha. E é engraçado... Torcida maior, Ian, Valerie e Nick Walker. O Ian, você achou também? Nossa, era muita gente torcendo pra ele. Cara, e o barulho que fez quando o Big Remy foi chamado pra quinto colocado? Sim. A plateia. Tipo, ninguém botou fé, ninguém botou fé na hora que ele foi chamado pra quinto colocado. Bom, essa foi a categoria open. Show de bola. Categoria aberta.